Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai gravar o nosso dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei que é muito importante. Se inscrever no canal se estiver chegando agora. E aproveitar pra seguir a gente também no Instagram que fica aparecendo aqui na tela. E o link fica na descrição do vídeo, tá bom? Então sem enrolação, vem com a gente. Bom gente, vou começar abrindo com vocês uma saída maternidade que chegou aqui pro Lorenzo. Ela é personalizada? Eu achei lindo, lindo a ideia, sabe? Também pra sair de maternidade, né? Como o Lorenzo já tem a dele, eu vou usar essa peça como troca lá na maternidade, sabe? Não vai ser a saída, né? Mas assim, gente, é uma ideia ótima pra você que tá buscando uma saída personalizada, com nome, tudo direitinho. Vou mostrar pra vocês, tá bom? A loja também é, tipo, impecável. Não preciso nem falar. A gente também vai ter que dar uma saída. Quero comprar algumas coisas pra amanhã, fazer um almoço pra minha mãe. Vou colocar esse jogo aqui lá no banheiro. Já estou mega ansiosa pra ver como vai ficar. Enfim, vamos gravando aí nossa rotina pra vocês, tá bom? Bom, gente, veio aqui, olha nessa caixinha. Olha só o tamanho. E aí agora eu vou abrir e mostrar pra vocês. Estou mega ansiosa, porque, gente, eu amo personalizado. Eu acho um trabalho incrível. Comentem aqui se vocês gostam também. Eu sou a louca, né, do personalizado. Gente, olha que legal aqui que eles escreveram. Cuidado ao romper o lar que vai se apaixonar. Mano, eu tava aqui rindo sozinha. Tem uns coraçãozinhos. Ai, gente, que lindeza, que carinho, né, filha? Mô do céu. Caramba. É mais bonito ainda, pessoalmente, mô. Certo. Chocada, gente. Já apaixonei, tá vendo? Caraca. Olha, tudo mega embaladinho. Aqui temos uma cartinha. Oi, Dani, tudo bem? Espero que sim. Estou enviando o nosso press kit com muito amor e carinho. Que Deus abençoe muito vocês e te dê uma boa hora. Muito obrigada por deixar nos fazer parte de um momento tão especial. Que é o nascimento de um bebê. Que seja derramada chuva de bênção sobre a vida do Lorenzo. O verdadeiro significado do amor. Que já está descobrindo agora. Que Deus os abençoe. Beijos, Cleiliane. Gente, se eu tiver errado, me desculpe. Mas eu acho que é Cleiliane Nascimento. Proprietária, Lorena Baby e Kids. Ai, gente. E olha que legal, cara. Não poderia faltar desconto para suas seguidoras, né? Sua seguidora será 5% de desconto. É só falar que veio por você. Obrigada. Caramba. Vocês têm cupom de desconto. Vou deixar aqui o link, tá bom, da loja. É uma lojinha online, tá bom, gente? Do Instagram. Que chama Lorena Baby Kids. Olha só. Eles vendem toda a linha de bebê de 0 a 10 anos. Olha que fofura, gente, para o Natal. Olha isso. Como não se apaixonar por essa loja? Sério. Vão lá conferir. Vendem até sapatinho. Ai, que fofura, gente. Olha aqui. Que lindeza. Caramba. Eu fico pirando nessas lojinhas, juro. Vão lá, tá bom. Já garantiu de vocês. E garantiu cupons de desconto, né? Que valem muito a pena, gente. Qualquer descontinho em dia fica mega feliz, né? Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Lorena Baby Kids. Para vocês irem lá. E agora vamos ver o que que tem aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui será que é luva, gente? É tão pequenininho que às vezes eu não sei o que que é luva e o que que é... 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 Menino. Caramba, amor. Ai, gente. Que fofura. Aqui veio a naninha. E daí, se vocês quiserem personalizado, assim, vocês escolhem do jeitinho que vocês quiserem, tá bom, gente? A cor, tudo bonitinho. A gente escolheu do tema panda. Olha que fofura. Com o nome dele também, Lorenzo Henrique. Ai, que coisa mais linda. E aqui é assim. E atrás, olha. Que fofura, gente. Pretinho. Apaixonada. Gostou, amor? Gostei, né? É uma naninha. Veio aqui também essa mantinha maravilhosa. Olha, gente. Ela tem esses detalhes aqui, tá vendo? Que eu acho lindo, lindo. Dá todo um charme pra manta, né? Todos esses detalhes, assim. Olha que lindo. Gente, isso aqui realmente dá uma saída da maternidade maravilhosa, né? Olha só. Olha aqui do pandinha também. Escrito Lorenzo Henrique. E tem escrito Lorenzo Henrique de preto e de cinza, né? Olha que lindo. Que trabalho. Impecável. E aqui, vem um macacãozinho. Olha isso, gente. Que trenzinho, cara. Olha que bom. Já vamos tirar várias fotos. Hã? Todo escrito Lorenzo. Todo escrito Lorenzo. Caramba. Tô apaixonada. Vamos tirar muitas fotos. Olha aqui, gente. O negocinho dela, olha. Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Os contatos. Vou deixar o Instagram também. Pra vocês irem lá conhecer o trabalho e já garantir uma pecinha pra vocês. Mas olha isso. Que macacão mais lindo. E é P, tá bom? A gente ficou com medo de pegar RN. Então a gente pegou P, que é pra usar muito. Pelo menos um pouquinho mais. Olha, gente. A toquinha. Escrito Lorenzo Henrique. Ai, não. A mãe não aguenta, não. Filho, sua mãe pilha com essas coisas, com o seu nome. A luvinha. Olha aqui, gente. Também tem o nome dele. E aqui a meinha fininha. Porque como é de pezinho assim, né? Aí não tem meinha que sai pra fora. Então a gente põe a meinha e coloca. Nossa, cara. Que incrível. Cleiliane. Se for Cleiliane mesmo. Que trabalho incrível, mulher. Amei demais. Demais. A qualidade, então, nem se fala. Porque aquela qualidade, gente, meio peludinha, sabe? Não é pano liso? Nossa, amei, cara. Mega apaixonada. Vocês vão ver muito, Lorenzo, com isso daqui. Até ele perder mesmo. Falar assim, filho, agora realmente não dá. Mas a manta nunca vamos perder, né? Só quando crescer muito. Ai, amei demais. Já vou levar pra maternidade, com certeza. Vou levar a manta e esse daqui. Já pra ele usar lá, né? Ai, gente, amei. Amei. Acho que vai ser a segunda troca dele, gente. Pelo que eu tô pensando, assim, né? Apaixonada. Gostou, amor? Adorei, dá. E a copa eu gosto, né? Cê gostou, filho? Você se gostou desse? Vitimalia, coisa mais linda. Coisa mais de príncipe. Ai, amei, amei. Vamos lá conhecer a loja, tá bom? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, agora eu vou lá na minha mãe, que chegou um negócio que a gente comprou pro Lorenzo lá. Eu vou lá buscar, vou aproveitar e vou levar pra minha mãe ver. Ela vai surtar, mostrar a reação dela pra vocês. Gente, coisinha com nome tem seu lugar, né, amor? Fico chocada, gente. Nossa, acho muito mais bonitinho, assim. Acho lindo, maravilhoso, coisinha com nome. Sem nome eu já acho maravilhoso. Imagina com o nomezinho dele, então, né? E aí, a gente na volta vai passar pra comprar algumas coisas ali na avenida. Porque amanhã eu quero fazer um almoço aqui pra minha mãe. E aí, depois a gente vai voltar fazendo essas coisas aqui, né? No apartamento que tem pra fazer. E é isso. Quem foi, filha? Será que tá chorando? À toa. Gente, é umas coisas que só acontecem com a gente. Eu falo que o dia que não tem cabimento, né? Porque eu já tava aqui, gente, num estresse, num nível de nervo, que vocês não fazem ideia. Porque vocês sabem que a gente comprou o ninho do Lorenzo pelo Mercado Livre. Deu todo aquele transtorno, né? A gente teve que mandar de volta, enfim. Mas a gente conseguiu pegar o dinheiro, tá bom? Teve até pessoas que perguntaram, né? A gente consegue pegar o valor do produto. O frete não, né, amor? Se você pagou 20 reais de frete, você não consegue ele de volta. Você consegue apenas o valor do produto. E aí, a gente conseguiu o valor do produto e tal. E aí, com o dinheiro do valor, gente, o Jay comprou algumas coisas pro carro, que tava lá. E aí, eu peguei um... Tipo uma capa pro carrinho dele. Porque aí os colchãozinhos é branco. Aí eu peguei uma capa. Eu nem gravei pra vocês, que era só isso, né? Eu ia gravar quando chegasse. E aí, gente, agora atualizou ali assim. Foi entregue e que eu peguei. Foi entregue e a Daniela Mendes pegou. Aí eu liguei pra minha mãe, né? Mãe entregou alguma coisa aí? Não. Nossa, gente. Eu já tava aqui assim, daquele naipe. Falando que eu não vou comprar mais nada do Mercado Livre. Tava muito irritada falando que eu fui. E aí, eis que o rapaz liga caçando ainda o lugar. Né, amor? Eu falei, gente, como que eles atualizam o negócio lá? Falando que já foi entregue. E aí, tava aqui. É... Caçando o lugar ainda, sabe? Falei com o Jay, gente, não tem cabimento, não. É, gente. Demais. Demais pra minha paciência. Ah, eu tô aqui arrumando a miniatura do vídeo pra gente ir lá pra minha mãe, né? Gente, já cheguei aqui na minha mãe e a gente já tomou café, ó. Né, mãe? Tomou café na minha mãe, assim, família hoje. Tipo isso, o café barra almoço, mas tá tudo bem. Ah, é, tá bom. Né, correria é assim mesmo, gente. Meu Deus. Não fica com uma hora estipulada pra nada, não, né? Senão a gente não faz nada. Não faz nada. É. Aí eu mostrei minha mãe, né? As opiniões do Lorenzo. Até ela ficou chocada, gente, com a qualidade do macacão. Eu falei pra vocês, a qualidade das peças em si, sabe? São super pesadas. E o macacãozinho, tipo, né, mãe? Não dá nem pra saber qual é o pano. Né? É tipo assim. Surreal, gente. É uma malha, né? Mas é uma malha muito boa. Muito diferente, né, mãe? Minha mãe também ficou chocada. De cara, porque o macacãozinho é até pesadinho, né? É. Opa, caindo tudo. Olha, gente. É até pesado, bichinho. Vem? A qualidade é boa mesmo. Super recomendo pra vocês. E, gente, esse daqui foi o que a gente comprou. Que eu falei pra vocês, que eu ia vir aqui buscar. É de colocar no carrinho. E aí, tem esse lado preto, né? E o lado normal. Só que ele é bem fininho, tá vendo? Aí, o que eu pensei? O grossinho que a gente comprou, pra ele dormir, né? E esse aqui é do dia a dia. Tipo assim. E até que ele é menos calorento, né? Ele é mais fresquinho. Aí, tipo, no dia a dia dentro de casa, coloca ele aqui, que é super de boca. Ele é bem coxadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver a largura. Mas é até bonzinho, ó. Achei que fosse ser menos. Não, é até o coxadinho, né? Aí a gente, acho que vai fazer desse jeito. Pro dia a dia, esse aqui tá ótimo. Tá. Mas eu achei tudo muito... Nossa, um mimo, né? Não, e combina, né? Olha isso, gente. O que que foi show? Não, arrasa. Filho, você tá arrasando aqui fora. Nossa. Sendo muito mimado. Né? Você tá ansioso pra você compartilhar. Tudo isso. Então, agora eu já vou embora. Vou passar ali na verdinha rapidão e, ó, partiu o carro. Tem que fazer um monte de coisa lá ainda, gente. Deixei tudo lá, como se nada estivesse acontecendo. E agora a gente volta pra realidade. Ah, mas é assim mesmo. Nossa. Dá uma respirada, né? E tá um calor aqui. Misericórdia. Tá, gente? Calor. Tá, tá quente. Tá batendo uma brisinha, mas tá quente. Bafado, né? Bafadão. Eu já fico desesperada. Ah, é. Porque é a tarde, né? Tá doido. Não é mais. Gente, já chegamos em casa. Olha como fica legal. Né, amor? Não é. Tira aí, tira de baixo pra gente ver. Aqui ainda tá só com a espuma, gente. Não colocou ainda o... E a mancha, gente, eu tava vendo aqui. É na espuma. Nem é no tecido. Não. Tá meio alto aqui. Ah, tem que passar no negócio aqui. Tem como deitar, né? Tem que deitar mais um pouquinho. Ah, é. Deve ser isso daqui. Ah, não. Ah, não. Realmente, ele tá alto. Aqui, olha. Ele desce. Porque aqui não tá negociadinho, tá vendo? Ah, viu? É vivendo e aprendendo, gente. A mexer nesse carrinho. Ainda desce mais. Desce. Pra ficar da altura desse. Agora ficou estilo caminho. Ah, deixa eu levantar. Opa. Ah, é. Agora ficou mais deitadinho. E esse aqui é até que realmente até confortável, né, amor? Ah, é. Nossa, no dia a dia dá super. E esse aqui, gente, tem os negocinhos de passar as... Os cintos. Os cintos, tá vendo? Esse aqui. Todo no cintinho. Nossa, esse aqui tem que tirar, né? Depois eu vou tirar. Ah, sei que você tem que tirar essa. É porque ele tem... Acho que ele passa assim, como é? Ele tem que tirar aqui. Olha, gente. Passou tudo. Não, esse aqui ele vem cá em cima, né? Ele tinha que ser mais pra baixo. Ah, é porque o outro... Não, mas é esse mesmo. Aí aqui fica assim. Aí que agora você vem, pega o Lorento, deixa ele aqui. Só que eu acho que recém-nascido não põe isso não, né? É porque não mexe muito. Não mexe. Recém-nascido não. É grande que ele fica levantando. É, quando começa a levantar. É. Hoje é dia de lavar banheiro. Bora lavar esse banheiro que já tá na hora. Nem tá tão sujo, mas a gente lava toda semana, né? Uma vez por semana. Então, bora catar os bagulho aqui. Toalhas. Bora tirar tapete também. E hoje a gente vai estrear os tapetes da... Marlene. Marlene. Esse aqui é o único que vai dar Marlene, né? Esse acho que não, né? Esse a gente comprou na Aparecida. Ah, foi a Aparecida do Norte. É o único de crochê que não é dela. É verdade. Marlene. 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 Tchau. Música 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 Gente, o dia já tá lavando o box. Música Eu tô gravando, não tá gravando? Ai, ai, você mesmo tirou, amor. Você colocou e tirou, pelo que eu tô vendo aqui na câmera. Música Música Gente, tô falando com o dia que eu acho que eu vou mudar de ideia. Vamos contratar uma ajudante. Música 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 Gente, agora eu vou dar uma organizada aqui nessa mesa Só vou arrumar a mesa mesmo Porque tá até arrumada a sala Só o colchão que tá aqui aí dá a impressão que tá bagunçado Mas é só a mesa e a cozinha também Que tá mais bagunçadinha, né? Prontinho, olha por aqui, ajeitadinha a mel, gente Dentro da toquinha Eu organizei tudo, só ficou o mesmo colchão, ó Mas tá tudo arrumado Agora vou arrumar aqui a cozinha Tirar essas coisinhas Preciso limpar o fogão também Enfim Tchau Gente, fazer uma comidinha bem básica aqui pra gente Hoje ele saiu, fui comprar algumas coisas Eu não fui não, porque ficar subindo escada Eu já não tô bem Aí eu vou fazer um arrozinho Vou misturar com essa carne, ó O arroz E vou fritar um desses aqui pra gente Uns empanados Pra gente comer rapidinho Que a gente ainda tem que gravar um vídeo Hoje E hoje eu não almocei Às vezes pode ser até isso Eu tô me sentindo muito fraca hoje Fazer uma comida Pra dar uma sustância, né Temperinho está ótimo Daí agora eu vou jogar esse Põe umas casquinhas E aí Deixa eu ver se eu acho umas cascas Aqui E aí vou passar na farinha de rosca E fritar Bem rapidinho Bom, gente Ali O arroz eu tô fazendo Eu já vou passar aqui A carne Acho que vai dar tudo certinho, hein Depois eu já chegar e comer E aí não vai nem esperar Eu acho que eu vou fazer uma comida Porque eu nem comentei Mas do nada Me deu uma fome Que eu falei Não, eu vou fazer E aqui a farinha de rosca Tá bom? O fogão ele é muito ágil Gente, o arroz já tava queimando E a água ainda não esquentou Já empanei tudo Agora eu vou vir aqui com A água, né Da arroz Já começou a fermer agora também Bom, gente E aqui O que que eu vou fazer? Tinha uns pedaços de carne, né Eu vou triturar esses pedaços de carne Jogar aqui junto com esse caldinho E depois misturar tudo no arroz Vai ficar uma delícia Já coloquei Aqui pra fritar E o arroz já tá quase pronto Aqui já vou colocar aqui, gente A carne Deixar ele acabar de secar Gente, quase que eu nem mostro pra vocês como que ficou Mas ficou assim Bem misturadinho mesmo O G já chegou Então ele já pegou E a carne, ó E aqui as coisinhas que ele trouxe Daqui a pouco eu vou ver Que ele comprou coisa pra fazer tempero Que a gente não tem tempero, né Gente, tamo aqui vendo o vídeo antigo Tipo quando a Dani pintou cabelo A gente fica relembrando, né, amor Nossos momentos antes Tipo quando a gente namorava distância Só eu que mudei É, acho que ainda continua a mesma coisa Merda Menos açaí Pediu um açaí aqui Eu não queria não, mas Peguei um também Eu tô com cremação A gente pede açaí Mas é por ilusão, gente Não alivia Não melhora, não? Alivia na hora, né? Não, e se açaí das é o melhor, né, amor? Não Não tem outro igual Né? Lá da Lendários Bom, meus amores Já anoiteceu por aqui Mas, cara Nesse intervalo de tempo A gente já fez tanta coisa Mas tanta coisa, né, amor? A gente já gravou três vídeos hoje Praticamente Vocês acreditam? A gente fez tempero Daí gravei pra vocês Um vídeo à parte Que já saiu no canal E agora a gente já começou Um outro vídeo Vocês vão ver Acho que amanhã já É o próximo vídeo pra vocês Já lavei roupa Tipo, coloquei roupa pra lavar, né? Aí o Jay estendeu aqui Olha, uma remessa de toalha Era pra ter lavado mais Só que aí Acabou que minha amiga chegou aqui A gente ficou conversando Um tempinho E aí não Consegui colocar mais E agora já sou meia-noite Vou mostrar pra vocês Gente, ela veio aqui trazer Um chinelinho Que eu pedi ela pra comprar Pra mim lá no centro Sabe? Porque agora você sabe, né? Tô na vibe de chinelo E esses são aqueles chinelos decorados Achei a coisa mais linda E por R$25 Achei bem baratinho Aí eu peguei Já falei com ela Amiga, trazem um pra mim Olha, gente Que lindeza Muito fofo, né? Amei demais Aí ele é bordado Olha Amei muito O número 39 Vocês acreditam? Porque como o meu pé tá inchado Aí meu pé não vem até aqui Ele vem só até aqui, olha No meio do chinelo E aí tem que ser 39 Mas eu amei Agora o Gê vai lavar a louça de novo Eu tô aqui auxiliando ele Um pouquinho sentada Porque, gente Já lavei louça duas vezes Não aguento mais lavar a louça Lava Sujo Lava Sujo Mas pelo menos vamos dormir Que a cozinha limpa Tá doido É, tem manhã que ela acordar Sujando A cozinha de noite Então Aí já tem que ir Amanhecer que ela limpa Gente, olha as horas Vou mostrar pra vocês Meia noite E 38 Cara, nós não conseguem, né? 39 Só um dia de boa Já meia noite Acho que nunca mais conseguiu Misericórdia A gente vem nessa batida aí Já tem uns Nossa Mêses já Não vou nem explicar dizer quantos Porque já tem meses Que a gente vem nessa Muito tempo Acabar tudo tarde Nossa vida sempre é mais longe Ai, que sonho Já falta tomar banho Bem realidade, gente Bom, meus amores Já tomamos nosso banho Agora a gente vai dormir um pouquinho, né? Mas espero muito que vocês tenham gostado Tá bom do vídeo? Vou deixar aqui marcadinho Na descrição Na descrição, né? O Instagram Da Lorena Baby Kids Gente, que peças maravilhosas, né? Amei demais Igual eu falei pra vocês Dá super uma saída maternidade, sabe? Só que Ele já tem uma saída maternidade, né? Porque minha mãe deu Tô muito ansiosa Porque eu achei ela linda, linda Que minha mãe deu Então essa daí Eu vou levar pra você Troca lá na maternidade mesmo Que eu também amei E eu vou deixar aqui Pra vocês já garantirem As pecinhas personalizadas de vocês Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Se estiver chegando agora, tá bom? E a palavra-chave vai ser Maternidade Não Saída Se você já tá até o final Comente aqui Saída E é isso Um big beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau